Olá, me chamo Lilian Carla Carneiro, sou biomédica pela PUC Goiás, tenho mestrado em bioquímica e biologia molecular, tenho doutorado em biologia celular e molecular e tenho pós-doutorado em diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias. Atualmente sou professora da Universidade Federal de Goiás, sou lotada no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, no Departamento de Biotecnologia e atuo principalmente nas disciplinas de microbiologia, especificamente módulo de bacteriologia, para cursos de áreas de ciências biológicas e especificamente áreas da saúde. Estou trabalhando num projeto que foi aprovado pela FAPEG, Instituição de Fomento de Pesquisa Pesquisa do Estado de Goiás, cujo título é Caracterização da Multiresistência de Pseudomonas em co-infecção com Covid-19 e vírus respiratórios em infantis hospitalizados. Então sabemos que existem algumas bactérias que estão em co-infecção com vírus respiratórios, inclusive Sars-CoV. A ideia nossa então é diagnosticar essas bactérias que estão em co-infecção. Nosso projeto aprovado foi com Pseudomonas aeruginosa, mas atualmente esse estudo já foi estendido. Então estamos trabalhando com a Sinitobacter, com Klebsiella, com Staphylococcus, nessas mesmas amostras. As amostras são coletadas de seis hospitais aqui da capital, aqui de Goiânia. Nós temos uma parceria com os médicos que coletam essas amostras para nós, amostras de sangue. Nos entregam esse material, nós isolamos bactérias desse material. Ao isolar essas bactérias, nós identificamos gênero e espécie delas. Posteriormente, por testes fenotípicos e em seguida por testes moleculares, fazemos teste de sensibilidade, caracterização do perfil de resistência dessas bactérias. Estamos nessa fase atualmente de caracterizar o perfil de resistência. Em seguida, nós passaremos para uma modelagem, um software, que nós vamos verificar, após as resistências das bactérias, quais são os modelos de drogas, quais são os compostos que o software libera para nós, que tem possibilização sobre as espécies pornôs diagnosticadas com seus perfis de resistência. Após essa modelagem, após a formação desses compostos por softwares, aplicaremos em vivo esses compostos, utilizando nanopartículas. Então, as drogas serão colocadas em concentrações conhecidas, em concentrações estudadas, dentro das nanopartículas, e essas nanopartículas serão aplicadas nesses gêneros e nas espécies de bactérias, ou seja, serão testadas em vivo, para que possamos ver a eficiência de toxicidade desses compostos nos micro-organismos em vivo. Este é um projeto que nós temos aproximadamente já 550 amostras, são de infantis, de UTIs, crianças de recém-nascidos até 12 anos de idade.